1, 2, 3 e já! Oi, gente! Eu sou Laura e eu sou a Tia. E o vídeo de hoje é o milkshake, sorvete ou realidade? E hoje temos a partida especial da nossa mãe, Tia Lujolinha. Gente, eu estou muito animada porque, sério, gostou de sorvete, milkshake. Eu amo demais esse vídeo, gente. Eu também. Eu também, mãe. Então vamos lá, gente. Então vamos lá, gente. Vamos lá para nós três. E aí a profissão Xerulinda vai trazer aqui e vai colocar e a gente não vai ver. E conta pertinho, gente. Isso. Bora lá. Então vamos, meninas. Xerulinda, estamos indo. Já estou indo. Oi. O primeiro vai ser... Ok. Podem entrar. Chegando. E agora a gente vai fazer junkie pra ver quem começa escolhendo. Vamos lá, gente. Vai. Saixa du, junkie, po. E... Vai. Saixa du, junkie, po. Perdinha só, mãe. Saixa du, junkie, po. Mas você ganhou dois. Nossa, mãe. Vou bem sólido. Vou ficar no quê? E aí eu vou ficar no meu lugar também. Lógico. A gente vai ficar do jeito que a gente começou aqui, meninas. Então vamos lá, vai. Um, dois, três e... Vamos lá. Será que eu me empolguei na porta? É caro. Gente, eu peguei sorvete que é meu favorito. Ó, filho. Eu não acredito nisso. Ai, ai, ai. Eu acho que é um azar isso aí, mano. Não é possível. Não é possível. Também é sorvete. Tem que trocar, mãe. Mãe, deve ser que você não pegou isso, né? Porque você não gosta de palilhão puro, né? O sorvete é bem azulinho. Imagina. Isso aí tá azedo. Imagina esse aqui. Como é que não tá, menino? Imagina, Mara, como que tá o seu. Nossa, mas o sorvete tá com um gosto bem forte. Não, mas tá gostoso. Tá uma delícia. Vou espremer aqui, gente. Nossa, quanto limão. Tá bom? Quer gostar do pacote de açúcar agora aí? Adoraria. Gente, vamos comentando em todas as rodadas qual que vocês prefeririam pegar aqui. Sorvete, shake ou realidade. Eu tenho certeza que na primeira rodada ninguém vai comentar que queria o limão. Não, mas não mexe. Mas ele gosta. É limão. Mas daqui tá muito bom. É. Nossa, eu não achava que ia ficar gostoso daqui, não. Será que eu tomo milk cheio de limão, mãe? A mãe não gosta de coisa azeda, né? É, não. Mas também eu nunca pego coisa azeda. Quase nunca, eu nunca pego. Não, 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 não. Mas olha, já chupei tudo aqui. Tá bom, né? Não se apaga assim. Gente, vamos lá passando na rodada pra ver o que a produção vai preparar pra gente. Vamos. Vai, menina, vem chupando aqui mesmo. Tô moído. A gente jogou a caixa pra todo lado do estúdio. Ok, podem entrar. Oi. Olha, o que vai só levar um pouquinho a mão no meio. Tô no meio. Eu vou aqui porque eu não quero ir no mesmo lugar, não. Porque não é de ver outra coisa azeda e não quero saber, não. Vai, vai abrir a caixa. Que coisa é bonito. E eu vouяетar. Cereja? Ai, eu saw a média. Que língua que eu queria levar. Ai, vocês é que todos são bons. Ai, quase não foi. Quase maravilhoso esse. Eu falo, mas acho que todos foi bons, né, gente? Mas poxa, cereja veio só uma cereja mesmo. É mesmo, uma cereja. Nossa, que delícia. Olha o minutinho. Dá pra ver se o vídeo ficando transparente, olha. Melhor rodar nessa, com certeza Nossa, gente, sério, isso aqui Eu amo de paixão, de verdade Olha aqui, olha aqui Olha o meu aqui, ó Lembra quando a gente ia partir do vídeo Eu não tinha pegado nenhum milkshake É, eu não lembro E agora eu peguei milkshake E eu que não gosto não conseguia pegar sorvete Na primeira eu peguei sorvete Mas agora eu não peguei O meu já acabou, gente Tá cheio de cereja, tá até tupindo aqui Sério, tá arrasando aí, produtão De onde que são esses sorvetes? Sorveteria das japinhas Você comprou lá? Seja muito bem-vindo sorveteria das japinhas E ele comprou sorveteria das japinhas Nossa, mas tá uma delícia E a gente vai transformar a nossa casa numa sorveteria E é essa sorveteria que a gente tá falando E as atendentes eram tão simpáticas, né, gente? Olha só Tá falando só milk shake Pode ser Pode ser, obrigada Vai, gente, bora Porque eu não tenho mais nada pra comer Já acabou a cereja O fogo tá acabando o queimando, tá bem? Vai Vamos ver aqui quando eu tenho meu ego Ok Cheguei, 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 cheguei Agora eu vou no meio Porque eu não sei quem é aqui no meio E eu acho que vai ser coisa muito boa Então eu vou ficar nesse canto Quero sorvete? Quero sorvete Quero sorvete Vai, um, dois, três e já Banana Gente Não é possível Isso é tão fitness, né? Também é Gente, tipo assim, eu gosto de banana, é muito bom Mas se tem um milk shake de banana E um sorvete de banana Eu vou comer banana Ai, que bom, é que delícia em todos Porque, sério, tá muito bom Tá, né, menina? Já acabou a quimia O quê? Vem o beito no seu mano Pois é, vem uma bananinha assim, ó Então, né, menina? Nossa, que bonita que tá sorvete Sério, sorveteria, ó Sorvete da Japinha, olha Muito bom A gente não tá falando sorveteria da Japinha Mas não é nosso sorvete que a gente faz, ó Tô provando sorveteria mesmo Olha, tá tão gostoso que elas nem falam Tá gostoso Tá ocupada, né, gente? Eu preciso de sorvete Eu também preciso de sorvete Então, né, gente? Você quer que a gente pode ir pra próxima rogada Pra ver se eu vou? Já até acabou, a gente era golosa Você também, mãe? Já acabou Acabou, gente, vamos pra próxima pra gente comer mais Bora Bora Esse é o famoso Cadê a caixa? Pode entrar Oi Meninas? A gente esqueceu a ordem Depois do meio É verdade, é o que? Não, 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 não Ah, eu não sei disso aqui, meu Eu vou aqui Então eu vou no meio Não, não sei o que é isso aí, vai Sério? Eu acho que eu tô com a mão Eu queria brigadeiro Sério? Você quer trocar com sorvete? Troca Troca Não pode trocar Ai, gente, sério Eu sou a pessoa que mais pegou a realidade desse desafio, não é? Não, não é, gente Sério? A realidade te persegue, mãe Olha que brigadeiro Perdão, mas eu vou ficar feliz, velho Porque eu sempre peço pelo sorvete Então tem que agradecer, né? Você queria brigadeiro nesse? Hum, não, sorvete tá bom Tá bom E você, brigadeiro? Você queria o quê? O sorvete tá muito bom Meu shake Não acho que ele ia pó Não, não dá pra sentir os chocolatinhos dentro Ai, que maravilha Eu acho que eu peguei canudo muito fino No chocolate Tá cheio de granulada aí, mãe Viu assim, ó É Nossa, gente, vai ser brigadeiro O quê? Brigadeiro É tão bom É mesmo? Olha o quanto isso Não labe, que belo Oi Tô falando que a sorvete é de chapinhas É só no capricho Então, gente, eu já comi Então, bora pra próxima rodada Ok Ok Vou na ordem Vou na ordem 1, 2, 3, vim Ah, o sorvete Caputino Caputinim É mesmo Mas eu não vou pegar nem o sorvete Eu acho que eu peguei todo o sorvete, viu? Grossíssimo Sério? Não, daqui é o terceiro sorvete meu já Não é o caputino mesmo, gente É Nós dois somos geladas e a diária quente Né? Vamos ver como está esse caputino Muito bom Eu preferia o sorvete Nossa O do caputino? É Esse aqui também eu queria o sorvete Mas eu amo café, então ok Nossa Gente, é gostoso Nesse sorvete que ele tem sabor de café Mas ele tem pedaço de chocolate, né? Nossa, tá muito bom Muito cremoso Muito delicioso Ai, a amor fala Quem ganha aquele bicho Pega mais sorvete? Ah, que ganhou, né? É, eu prefiro o sorvete Você Sorvete, depois... Você, mãe É, então eu acho que quem pega mais sorvete é a vencedora Eu acho que você, né mãe? Eu tô todo mundo feliz Ele é, né? Então mãe, que eu... Toda vez que eu levei perto pra não pagar, ela tem sorte, não tem? E é o terceiro sorvete, meu Nossa, mãe Pô, será que eu tinha que ter mexido? Porque agora que eu tô vendo aqui embaixo, tá o leite, né? Tá mais branco embaixo É mesmo Tinha que ter mexido, hein? Que cheiro bom Eu só tenho mais sorvete cappuccino que o meu cappuccino É Esse chocolatinho tá muito bom É, então eu também tenho chocolate Lota pra vocês verem aqui, gente Deixa eu ver pra vocês verem, pera Hum Aqui, ó Tá vendo? Tem chocolate aqui no meio Nossa, tá uma delícia Ó, ó Foi feito no capricho Hum Hum Esse é muito bom Esse é um Prontinho Gente, eu preciso pegar um sorvete, onde eu vou? Pera, 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 pera Eu tô pensando Onde tá o sorvete? Caixa Eu acho que tá lá no primeiro Ali? Agora, então Aqui é o outro Trolô, hein? Gente, eu preciso pegar um sorvete, não peguei nenhum Eu vou aqui, Diego, você vai do meio Quer ver que o sorvete vai tá aqui, gente? Será que é possível? Vai, vai Um, dois, três e... Tô Aaaaaaah Aaaaaah 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 Gente, eu tô pegando a realidade, que acontece Você ia ser tão óbvio Eu não sei se a mãe não falaram Aaaaaah 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 Ais é que a criança sabe o que a gente tanto ama Que é de morango com sapato branco Gente Minha mãe me trolou Aaaaaah O meu é morango e chocolate branco Gente, como o chocolate branco é doce e o morango é azedo Eu vou comer os dois? Nossa Nossa, vem um chocolate branco enorme aqui Olha aqui, né? Olha que tá maior que o meu Sério, tá muito gigante Hummm Olha esse morango azedinho Mas acho que da parte 1 Eu comi morango também, lembra? Hummm Esse aqui tava mais azedo, esse aqui tá melhor Olha, tá mais vermelhinho Hummm Esse não tá tão branco, né? É né? Olha Mãe Que delícia Ô Mara, só tenho uma notícia triste pra você O que é? Você não vai mais conseguir pegar sorvete Olha a outra Porque essa foi a última rodada Não, não tem certeza A produção Foi E a mentinha A gente não conseguiu achar mentinha E cadê o flocos? A realidade Flocos também é verdade Eu tinha flocos né Então gente Coloca muito no comentário Hashtag Parte 3 Pra gente vir com o sabor de sorvete E também pra mim ter chance de pegar sorvete, né gente? Isso mesmo, e um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau